Mas valoriza os campeonatos, os frajutos que a CBF deu pro Palmeiras, de graça. Dizendo que o Palmeiras tem 10 títulos brasileiros. Não tem 10 títulos brasileiros. Ele tem lá Roberto Gomes, Pedrosa, tem lá torneiozinhos que existiam na década de 60, 70. Isso aí não é torneio brasileiro. Então você defende o Palmeiras e vai contra o Corinthians. Eu não falei nada! Então você vê, você acha que a FIFA deu pro campeonato pro Corinthians? Eu nem tenho fax, pô. Como é que eu vou defender o Palmeiras? A CBF deu o campeonato pro Palmeiras. O Palmeiras é um campeão, 10 vezes campeão aonde? Desde quando? Seis vezes tudo bem, eu acho que ele é. Eu lembrei que os caras ontem puseram tantos tops bicampeão mundial, considerando a Flórida Campo mundial. Comparando com 51. E aí hoje começaram com palhaçada, né? A Cachaça e o Rum Flórida. Vai, é ele, viu? A Redençãoção. Para a parte da Redençãoção. É os caras não, é você que quer. Eu não, eu não tenho nada que ver com isso. Eu nem sei fazer esse tipo de coisa. Os caras, né? Eu não sei nem fazer esse tipo de coisa. Você nem bebe, né, Flávio? Eu não, eu nem sei esse tipo de coisa. Mas os caras fazem isso aí. Eu acho que a Flórida, no máximo, uma Libertadores. Porque não tinha time da Europa. Não dá nem pra falar que é intercontinental, né? Uma Libertadores, sim. Talvez uma Libertadores. O Mauro Betting falou pra mim que ele vai e meteu lá um pedido de Libertadores. Ó, o Pelai acabou de ser campeão aqui da Libertadores. Aí você falou assim, ó. Tem alguns clubes no Brasil que, como é que você fala, não são internacionais, né? É. Aí, vamos supor, depois de 38 anos, o Flamengo ganha uma Libertadores de volta, né? Isso. O Flamengo tá uma Libertadores atrás do Santos e do São Paulo. Há 38 anos que não ganha, tá uma só. Você sabe que o futebol brasileiro é o que mais tem campeões, né? É tudo pingadinho. Ele não tem... Ele não tem ninguém que ganhou muito. Ele é tudo pingadinho. Então, por isso que o Jesus fala como é que você não dá valor ao Camargo Nacional. Mas você não dá valor ao Camargo Estadual. Eu sou super favorável ao Camargo Nacional. Ele tem que ser valorizado mesmo. Eu acho que ele tem toda a razão. Mil por cento. A Libertadores, ela é, agora falando bem sério, ela é lotérica. O Flamengo não teve mérito de ganhar Libertadores? Claro que teve. Mas como é que você vai planejar o Gabigol fazer dois gols nos últimos três minutos? Os jogos de mata-mata. Poderia ter perdido. O Flamengo, o que você acha da Sul-Americana? Você joga contra aqueles times de décima divisão da Sul-America mesmo. Eu gosto. A Sul-America até então não tinha propósito. Até então. São os times que tiveram condições que não foram. Até então não tinha propósito a Sul-Americana. Eu acho que... Está despertando interesse em função agora do cachê, não? Exatamente. Do cachê e agora do Mundial também. Mas aí você acaba pegando times importantes que acabaram não tendo um ano legal. Exatamente. O que eu acho que é o problema é que, por exemplo, você não pode ter oito times brasileiros botando a Libertadores. Eu acho que você banaliza a competição. Eu também concordo. Então eu acho que se você dá a vaga na Libertadores para os três, quatro melhores, vai. E aí é para quinto, sexto, disputa Sul-Americana, é isso? Mas aí é o que o Flamengo fala, da Comebol. A gente ainda tem sete clubes na Libertadores. Sim. A vaga é para sete clubes. Pois é, eu acho exagero. Eu também acho muita coisa. Sabe por quê? Por causa da TV brasileira. Não é o critério técnico, é que a TV do Brasil banca. É só negócio. O Andrei chegou a dar uma entrevista falando que era melhor nem o Corinthians estar disputando ou entrava direto, porque nesse mata-mata, quem garante? Aqui, meu coração, como é o nome do time lá que a gente estava vendo aí? Cerro Largo. Eu nunca ouvi a pessoa do Corinthians eliminado pelo Cerro Largo.